Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim responder uma tag pra vocês que eu encontrei por aí, no mundo gringo. Eu não sei se alguém já traduziu e já respondeu essa tag traduzida, mas eu vou estar lendo aqui do celular e traduzindo meio que na hora da minha cabeça. Chama Planner Addict Tag, então é tipo a tag das loucas da planner, tipo eu. Bom, então são 11 perguntinhas, vamos lá começar. Primeira pergunta, quantas planners você tem? Eu tenho duas, essa daqui que é da Bandu, é a agenda, ela é a maior zona, assim. E essa daqui que é a Simplified Planner da Emily Lay, menorzinha, já fiz review das duas, se vocês tiverem interesse, links aqui, aqui embaixo, onde vocês quiserem. Pergunta número 2, quantas planners você realmente usa? Então, eu tenho essas duas e uso as duas, tem um rabo de gato aqui. Essa daqui, menorzinha, eu uso mais pro dia a dia, pra todas as tarefas, não destrói meu marcador de planner. Tu nunca, fique quieta. Essa aqui é pro dia a dia mesmo, como ela é menor, eu posso levar na bolsa se precisar. E ela é versão diária, então todos os dias tem a minha to-do-list ali, que eu posso fazer todas as coisas que eu tenho que fazer, eu escrevo a lista. Essa maior aqui, ela é versão semanal, e eu distribuo as tarefas do blog, trabalhos, freelancers, você acabou de estragar a minha blusa, gata. Olha, meu Deus, fique quieta, fique, deixa a mamãe gravar, senão a gente não vai já ir fazer as coisas, né? É isso, pergunta número 3. Quando você começou a usar planners de papel, né, o papel mesmo? Na verdade, eu nunca deixei de usar o papel, porque a vida inteira a gente tem aquela agenda de papel na escola e tal, eu sempre gostei de escrever na agenda, mesmo quando não tinha mais, que a gente era tipo ensino médio, eu comprava a minha agenda, porque eu sempre tive essa necessidade de anotar pra não esquecer, que a minha memória é péssima, e eu nunca tive muito... nunca consegui me relacionar muito bem com telefone, tecnologias, touch, então de botar assim as coisas no calendário aqui, fazer uma lista virtual, isso pra mim não funciona, não me ajuda, então eu uso desde sempre. Minha, pra você também. Deita aqui, vem. Pergunta número 4. Quando você começou a decorar a sua planner? Ai, meu Deus, essa gata não vai me deixar gravar hoje. Quieta. Aqui, ó, vou te dar uma bolinha de papel pra você ver. Pergunta número 4. Quando eu comecei a decorar a minha planner? Quando eu descobri esse mundo de planner, basicamente nos Estados Unidos, né, que agora que tá vindo pro Brasil, quando eu já descobri, eu descobri já com a parte da decoração, de botar as wash tapes, de fazer colorido, enfim, mil coisas, adesivos principalmente, muitos stickers eles usam lá. Então, desde que eu comprei, que foi no meio do ano passado, 2015, que eu já uso eu decorando mesmo. Inclusive, tem vídeo decorando, se vocês quiserem assistir. Pergunta número 5. Se você pudesse usar apenas um material pra decorar a sua planner, qual você usaria? Definitivamente, wash tape. Gente, eu não consigo viver sem. É tão bom pra você organizar as suas tarefas, fazer uma coisa, é, coordenação por cor, se você quiser dividir as tarefas. É, ela é fácil de tirar, porque, eu tô até com uma aqui, ó. Ela é fácil de descolar se você errar, porque ela não puxa o papel, ela é bem fácil de usar, você consegue escrever em cima, se você quiser fazer um título ou alguma coisa. Ou seja, wash is forever. Para sempre no meu coração. Pergunta número 6. Qual a sua caneta favorita pra escrever? E eu esqueci de pegar. Vou pegar lá pra mostrar pra vocês. Então, pra escrever, eu tenho duas favoritas. Uma é esse conjunto da... A Beautiful Mess, daquele blog, a lojinha do blog das meninas. Chama Mess Pen. São três, na verdade. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas de Los Angeles. Vou deixar um link aqui. São três, eu não sei onde está a outra, mas é uma extra fina, fina e uma média. A ponta, né? Eu amo escrever com as três. Uso mais a extra fina na planner, no dia a dia. Essa aqui pra fazer mais título, que ela é um pouquinho mais gordinha. Que é a fina. Outra que eu gosto muito é essa da Stadler. Não sei se eu estou falando o nome certo, provavelmente não. Mas é essa cinza, também com a pontinha fina. Uso demais. As duas agendas planners que eu tenho não mancha atrás. Super tranquilo de usar. Gosto porque elas são fininhas. Enfim, são as minhas preferidas pra escrever. Próxima pergunta. Qual foi o máximo que você já gastou numa loja comprando planner supplies, né? Coisas, materiais pra planner. Gente, eu não faço ideia. Porque eu meio que vou comprando picado. Vocês podem ter uma ideia maior no vídeo de comprinhas de Los Angeles, que eu mostrei as coisas de papelaria. Que foi quando eu comprei em maior quantidade de uma vez. Já que eu estava nos Estados Unidos e as lojas lá estão mais favorecidas nesse quesito planner. Então se vocês quiserem olhar tudo que eu comprei, apesar que eu acho que eu não falei muitos preços. Mas não faço ideia de quanto que eu já gastei. O helicóptero passando. Deixa ele passar. E descobri que eu pulei uma pergunta. A pergunta número 7, que é. Qual a sua loja favorita pra comprar materiais de planner? Então, de lojas, eu acho que tem que haver uma separação aí Estados Unidos e Brasil. Porque agora no Brasil que tá começando a chegar essa onda de planners, a gente não tem tantas opções quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu adoro comprar na Target, Michaels. TJ Maxx às vezes dá pra achar umas coisas baratinhas. Mas principalmente Target, Michaels, de supplies, ó. De materiais de planner, washtapes principalmente, caderninhos, bloquinhos, essas coisas. Online tem a Bandu e esse do A Beautiful Mass, das meninas, das canetas, né. Eu já comprei online nas duas e super recomendo. Tem várias coisas legais lá. Aqui no Brasil, eu gosto de comprar em algumas lojinhas online, assim, pequenininhas. Ou lojinhas no Instagram. Tem a minha lojinha no Instagram que tem umas fitinhas, uns bloquinhos. Eu recomendo também a MagMag, que eu até já mostrei um vídeo aqui usando uns bloquinhos, alguns materiais que elas vendem lá. Tem várias outras menores, só que eu nunca cheguei a comprar. Então, eu não sei se eu posso estar aqui indicando 100% porque eu nunca usei do serviço. Mas eu conheço e sigo no Insta, né. A Veio na Mala, que é bem famosa, conhecida, acho que é a maior delas. E por último, eu queria indicar pra vocês também o Etsy, que é um site online, que é onde você vai conseguir encontrar mais opções de adesivos. Se você é do tipo que adora adesivos pra decorar planner, o Etsy é o melhor lugar. Que são várias pessoas que vendem, montam a sua lojinha lá dentro do site. Você encontra diversos modelos e o site é seguro. Agora, voltando a 8, eu respondi, que eu pulei, né. E a 9, como é a sua rotina de planejamento? Basicamente, eu gosto de tirar o domingo pra planejar a semana. E todo dia de manhã, eu faço a minha lista das coisas que eu tenho que realizar no dia detalhadamente. Ou no dia de manhã do próprio dia, ou à noite, no dia anterior, eu planejo o dia. Então, são duas coisas. Domingo pra planejar a semana, e tipo um overview, assim, mais ou menos, tudo que eu tenho que realizar. E todo dia eu faço detalhado pro dia. Pergunta número 10. Se você tivesse que escolher apenas uma planner, qual seria e por quê? Eu acho essa pergunta no mínimo impossível de responder. Pra mim, porque eu só usei essas duas que eu mostrei pra vocês. A Simplified e da Bandu. Eu não tenho outros pra me basear e comparar. Eu sei que existem milhões, milhões, milhões de planners, opções e marcas diferentes que fazem. Tenho vontade de experimentar várias delas. Eu sei que a mais famosa é a da Erin Condren, que eu acho que foi ela a primeira a fazer a versão que é manhã, tarde e noite. Que é a versão vertical, assim, de planejamento. Eu gosto muito também da ideia da Day Designer, que provavelmente vai ser a próxima que eu vou comprar pra experimentar. Mas, entre essas duas que eu uso, também não sei se eu conseguiria escolher. Então, eu vou meio que fugir dessa pergunta de leves, porque eu acho que eu ainda não tenho base suficiente pra escolher qual é a melhor da vida, sabe? Tudo bem? Me perdoem. E a última pergunta, que é uma pergunta bônus, que é pra mostrar a minha coleção de washi tape. E ela pergunta assim... A sua coleção é fora de controle? Olha, fora de controle eu acho que é... né? Depende, é relativo. Eu tenho duas caixinhas que eu guardo as washi hoje. Essa daqui, pequena, vai. Que ela abre assim, ela fica dentro da gaveta. Essa daqui tem todas as versões maiores, mais larguinhas. E as de tamanho regular, né? A normal, assim. Essas daqui são as de tecidinho, diferentes, né? E aqui tem as estampadinhas de glitter e tal. Gente, tem pouco, vai. Vocês acham isso muito? Não sei. E aqui, essa caixinha de acrílico, é onde eu guardo as mais fininhas... Já não é essa, né? Que tal, né? As mais fininhas e coloridas que eu uso mais no dia a dia com a planner. Então ela fica na gaveta de cima. E é isso. Vocês acharam muito? Acho que tá bom. Esse tá controlável ainda. Bom, então é isso. Eu achei essa tec super interessante. Eu adoro esse assunto de planner e eu vejo pelo retorno dos meus vídeos, que vocês também adoram. Por isso que eu resolvi trazer ela pra vocês. Se vocês têm canal no YouTube e gostariam de responder essa tec, fiquem à vontade. Eu não sei se eu traduzi tudo correto, certinho, mas deu pra entender, né? Bom, se você gostou desse vídeo, então deixa um joinha aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal. A gente tá com vida esse mês. Então todo dia tem vídeo novo por aqui. E eu espero ver vocês amanhã. Muito obrigada por assistir. Tchau!